Olá, meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com o Eurotruck Simulator 2. Estou no mapa Detail, Detail Map, acho que é assim que se fala, gente. E estou aqui para mostrar mais uma versão do GPS, gente. Tem aquela versão do GPS, com uma versão mais alta, mais ativa, e esse será o GPS calmo. Por quê? Porque ele é um GPS mais baixo, mais calminho, baseado no GPS que eu utilizo, né? Que é um GPS mais calmo, mais baixo, mais tranquilo, para você poder utilizar. Pediram tanto que eu soltei a versão aí, agora uma versão completinha, vamos lá. Olá, caminhoneiro. Gente, é uma versão bem mais tranquilinha, então a galera aí dá uma olhada no som, né? No volume aí do áudio, do GPS, porque ele é uma versão bem mais... A direita. Uma versão mais baixa, só que eu estou escutando de boa, né? Então está na gravação, eu estou escutando, eu utilizo ele, então para mim está tranquilo. Aqui o que eu fiz? Eu peguei um caminhão qualquer, tá? Do jogo. Só para poder fazer um trajeto, e eu não era para ter... Está aqui não. Ah, não, aqui, se bem que aqui vai... Não era bem para estar aqui, mas tudo bem. É, então eu vou... Fazer um trajeto aqui suave. Dá para escutar de boa, gente. Deixa eu entrar aí o NPC. Então, gente, dá para ficar de boa utilizando, tranquilo. Muito tranquilo. E eu dei de presente, né? Porque eu fiz 4 mil inscritos no Face. Então eu dei de presente, no caso eu faria um sorteio, mas como foi o primeiro, né? Eu fiz um GPS personalizado para um inscrito aí, um inscrito aí, show de bola. E já está com ele o GPS, ele já está utilizando, já está personalizado. Mas, gente, tranquilo. Dá para ouvir de boa. Trajeto pequenininho, gente. Só para mostrar mesmo aqui para vocês. Como é que é... O GPS que ele está funcionando tranquilamente. Siga em frente. Gente, aqui mandou seguir em frente por quê? Porque eu já estou na faixa que, tecnicamente, eu viraria. Se eu tivesse na outra faixa, não seria seguir em frente, né? Mas como eu já estou na faixa aqui, eu tenho que seguir, então... Não tem lógica dele mandar eu virar direito se eu já estou na faixa que, tecnicamente, já era para virar, né? A não ser que eu quisesse para outra faixa. Testamos o GPS, ele está funcionando de boa e eu estou utilizando esse nas lives. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Primeiro, você baixa o arquivo, né? Vai lá na sua pasta de mod lá do Eurotruck, aonde você coloca o mod que você quer jogar, os mods que você vai jogar. E joga esse arquivo para dentro dessa pasta mod. Depois, você vai abrir o jogo, vai escolher o perfil, vou escolher esse daqui, que é desse mapa. Vem gerente de mods e ele vai estar aqui. Ele vai estar assim. No meu caso, aqui tem dois, porque esse daqui foi a primeira versão, a versão de testes. E esse daqui é que está para download. Você vem aqui, ele vai estar assim. Tu vai clicar em cima para ele ativar. Aí, ele vai aparecer aqui na listagem de mods ativos. Ele está ativo. Você confirma e vai entrar no perfil dentro do jogo. Quando você entrar no seu perfil, você vem aqui em opções, som. E ele vai estar aqui embaixo. Aí, vai aparecer quando você abrir, né? Se estiver assim, você marca para você ativar a navegação de voz. Caso você não utilize, você ativa para poder mexer nas opções. Você vem aqui e procura aonde está. Ele está como português, brasileiro, catita, né? Tem uns dois aqui que são do jogo. E esse daqui que é o mod. Você vem e ativa. Aqui, você pode colocar a parte do alerta de velocidade. E aqui, você dá já uma pré-visualizada no áudio. Cuidado, excesso de velocidade. Viu? Falou. Ele deu bem o exemplo aqui da parte do alerta. Não tenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Gente, é um GPS calminho. Ele é um GPS mais baixo, mais calminho. Então, dá uma olhada aqui também, ó. No volume de navegação por voz, tá? Porque aqui, você vai calibrando o tanto do volume que você quer. O meu, eu sempre coloco aqui. Ainda por cima, que o meu está um GPS mais calminho. Então, eu já deixo aqui no máximo para poder escutar direitinho, né? Se eu tiver com algum caminhão muito barulhento, eu não sei se eu vou conseguir escutar muito bem. Mas, tá aí disponível, gente, para download. Eu espero que vocês gostem de coração. Gratuitamente, para a galera aí baixar. É feito de jogador para jogador. Porque eu e Gilson, nós jogamos. Feito aí para a galera que ficou pedindo o GPS e tal. Pô, passa aí o GPS que você está utilizando, tá aí, gente. Quem quiser, pode fazer um comentário maneiro, né? Comenta aí embaixo. Porém, eu peço que seja um comentário interessante, uma crítica que dê para utilizar, né? Porque se xingar, o máximo que vai acontecer é o comentário ser apagado, não vai servir de nada. Então, né? Quem quiser aí, pode mandar mensagem que eu vou responder. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e lives. Beijos, vem comigo.